Meninas, hoje a mamãe precisa sair. Então a Laurinha vai ser sua babá por um dia. Tudo bem, Helena? Tudo bem, mamãe! Mas vocês vão se comportar, né, meninas? A Helena precisa escovar os dentes, você precisa dar café da manhã pra ela e levar ela a brincar. Tudo certo, Laurinha? Será que você consegue? É claro, mamãe! Pode ficar tranquila. Heleninha, você vai se comportar, né? Uhum! Então tchau, meninas! Se comportem! A mamãe volta pro almoço. Você vai se comportar mesmo, né, Helena? Ah! Tchau, meninas! Não! Ah! 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 Agora tá na hora de escovar o seu dente, Helena Vamos pular, come um pouquinho Tá bom, é bem legal, vamos Pular, 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 pular Ufa, cansei Helena, agora vamos escovar o dentinho, porque senão a mamãe volta e briga com a gente Vamos Vamos escovar o seu dentinho, Helena E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, Helena E aí Heleninha, agora vamos vestir a nossa roupinha pra gente tomar o café da manhã, vamos Pronto, Helena Pronto, Helena Prontinho, Helena Agora eu também estou Prontinho, né Tchau Pronto, vamos Vamos, vamos rápido, vamos rápido Helena, vamos lá, senão a gente vai perder o café da manhã Ufa, a gente vai perder o café da manhã E aí 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 Eu amo essa minha irmãzinha. Eu amo essa minha irmãzinha. Eu amo essa 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 irmãzinha. Agora a gente vai brincar muito na piscina. Eu amo essa irmãzinha. 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 A CIDADE NO BRASIL Eleirinha, vamos lá em cima trocar a roupa pra ir lá almoçar Porque a mamãe já tá quase chegando, vamos lá Aperta, beleza? 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 Aperta, beleza?